Agora caiu numa parte que o pessoal chama muito o gaúcho de grosso, retrógrado, né? Tipo assim, eu acho que... Desmoronou um pouco o Chimano. Não, nem te abala, nem te abala. Nunca chegou um assim e disse... Sabe aqueles abobados que querem se aparecer? Ah, tu tá nos desrespeitando. Nunca chegou um abobado assim pra falar? Tchê, teve um episódio que aconteceu, que eu até comentei isso no programa, que foi o Bruno Melo, lá no meu podcast. O Bruno Melo faz o Pode Dali. Pode Dali, do Buenas. O canal Buenas, né? Muito legal o canal deles ali no YouTube, que eles fazem sobre música e tal, sobre dança. E eu tava conversando com ele, no programa surgiu o assunto. E foi nesse acampamento Farroupilha, que eu fui em 2019, eu fui fazer uma participação lá no acampamento e tinha um gauchão lá que ele tava bebendo no canto, no bolicho, assim, no piquete. E ele tava me olhando meio atravessado, assim, né? Eu fiquei meio preocupado, porque o cara tava ali me olhando, meio atravessado e tal. E aí eu conversando com o pessoal e falando as minhas besteiras de sempre, né? Falando da Airfryer e tal. E ele com cara de poucos amigos. E ele com cara de poucos amigos, assim, né? E aí eu fiquei meio preocupado, assim, pá, que esse louco, né, vai fazer. E daqui a pouco ele veio e se aproximou perto de mim e pegou e tirou a daga que ele tava na cintura. Ah, capai! E botou na minha barriga. Mas ele botou valendo, não botou de arreganho. Encostou pra sentir o bico da faca. Não, ele me pegou e enfiou a faca, assim, com o bico da faca na minha barriga. E aí eu já congelei. Gelou, né? Normal. Na hora, assim, fiquei, pá, o que que tá acontecendo, né? Esse cara tá... Achei que era brincadeira e não era. E ele tava... Ele disse, é que tu tá aí? Eu não lembro qual foram as palavras dele, né? Mas ele não gostou da brincadeira do gauchão de apartamento. Ele ficou falando que eu tava desrespeitando, que não sei o que, e tal, né? E aí... Só que eu tava dentro do acampamento, do piquete, no acampamento Farroupilha, do piquete da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Então, tava só ali, comissários, delegados, né? E ele tava ali. Pessoal que te convidou pra ir lá. Que te convidou pra ir lá. E aí, só que aí, né? O problema foi dele, né? Porque ele tava no lugar errado. Na hora errada, na hora errada. E aí, o pessoal chegou em cima dele, abordou ele pra ele tirar a daga ali, né? Sim. Era uma faca, né? Era uma daga, porque eu via desse tamanho. E aí, ele falou, não, eu vou tirar, né? Ele pegou e tirou, realmente, a daga da minha barriga. E quando ele tirou aqui, ele virou pro fio e botou no meu pescoço. Botou com o fio aqui, chegou a... Amarcar. Amarcar e sangrou mesmo. Porque ele cortou. Ele enfiou no pescoço. Cara, eu não vi. Tu botou em corte lá, eu não vi, cara. Não vi. E ele disse que ia me degolar. Ele falou, eu vou te degolar. E ele ficou com a faca ali. E aí, eu fiquei assim, né? Pensando, bah, por que que eu não escutei a avó? Por que que eu não fui fazer um Senai? Por que que eu fui inventar de virar garuchão de apartamento? Por que que eu não estudei, puta que pariu? Por que que eu não estudei, né? Eu pensei assim, bah, né? Tipo, agora eu me ralei, né? E aí, um dos policiais lá, ele chegou e falou pra ele, ó, meu amigo. Baixa a bola. Baixa a bola aí, que o cara aqui é nosso amigo e tal. É o gaúcho de apartamento e tal. Explicou quem eu era e tal. E ele só que ele tava tchuco, né? A canha já tava na cabeça. E aí, aí ele falou assim, não, ele representa o gaúcho, né? Ele representa todo mundo que tá aqui. Sim. Porque todo mundo aqui é gaúcho de apartamento também. Inclusive, tudo ele ser gaúcho de apartamento. Aí ele falou que não, que ele era gaúchão raiz e tal. Aí ele falou, tá, mas me diz uma coisa, tu veio aqui pro piquete no teu cavalo? Ele, não, não, vim de carro. Ah, toma! Ele disse, eu não tenho carro não, vim de Uber. Aí ele disse, ó, peraí. Gaúcho raiz que veio de Uber pro acampamento. Aí ele disse, não, então tu é gaúcho de apartamento que nem ele. Aí começaram a serrear nele. Aí eles serrearam nele. Aí ele pegou e tirou a faca, né? Aí ele foi, aí ele disse assim, não, então vamos fazer... O rapaz lá falou, vamos fazer um brinde. Então, aqui tá todo mundo é amigo. Aí esse gauchão que tava com a faca foi lá pegar o copo dele, pegou a caipirinha de morango que ele tava na mão e veio brindar com a gente. Ah, sério? Ah, mas vai pra puta que pariu, tchê! É de verdade. Capetinha de morango? Capetinha de morango. Ah, mas mais apartamento que tu, cara. Que que esse gauchão quiete era mais gaúcho que eu. Não deu vontade de pegar, agora tu enfiou o parque caipirinha no... É, pois é. Eu falei, olha, tu é mais gaúcho apartamento que eu, né? Aí não gostou, ele ficou, ele brindou tudo ali. Mas não curtiu a brincadeira. Não curtiu a brincadeira. Aí ficaram se arreando nele, né? Isso. Tchau. 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 Tchau.